Sempre com barra no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boas pra foto Pra bombar no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e vai jogar no fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã e eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo No fundo amor eu até tentei Mas eu juro não consegui A saudade que eu deixo aqui Não volta e volta o meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa eval E sempre dói no meu coração Sempre com barra no pente Chora com barra no pente Essa daqui vira trend Rebola e faz foto pra foto Rouba uma do tiktok Tipo não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Do nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passando é passando Vamo escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo o rendimento futuro Cê briga com barra no pente Cê briga com barra no pente Cê briga com barra no pente Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Cê briga com barra no pente Ela sempre com a bolsa da frente Cê briga com barra no pente Cê briga com barra no pente Cê briga com barra no pente Esse daqui vira trend Cê briga com barra no pente Esse daqui vira trend Cê briga com barra no pente N.B. Music